Pessoal, tudo bem? Bom, já encarcamos e já estamos voando. Estamos com uma Belém. Estamos com uma Belém. Estamos com 15, 20 minutos. Estamos aqui. Por incrível que pareça, estamos com a Belém do Brasil. Dá uma olhada ao redor. Várias cadeiras. Uma beleza. Calma, silêncio. Muito melhor. A gente pode esticar as merda no dia. E é isso aí. O voo é de uma hora e 25 minutos. Então, até pouco, estamos chegando lá. E o sono está grande. Está grande. O que a gente chama de ônibus voador, isso aqui. Pessoal diz. Eles vendem de tudo aqui. Agora eles vão passar vendendo bebidas quentes e snacks. E... Comidas. Bebidas quentes e bebidas quentes. Coisas quentes. Porque está calor. E... Então... É como se fosse... Um ônibus voador mesmo. E... Como se fosse tudo amarelo e azul. Super confortável, né? Para quem já estudou o esquema de cores. Ou trabalha com publicidade. Essas coisas conhecem. Como funcionam as cores. Sabe que isso aqui é super gostoso, né? Essa cor é super agradável. Mas, enfim. A gente vê vocês aí também.